Salve galera da Galeria do Rock! Eu sou o Luiz Fernando e mais uma vez aqui estou no nosso templo sagrado de São Paulo, onde fervilha toda a nossa cultura do rock, do punk, do hardcore, do metal, do skate, do hip-hop. E se liga que hoje eu vou trocar ideia com um cara especial, com o Arthur Veríssimo. Rapaz, esse local para mim é nostálgico. O que eu já vivi por aqui, anos 80, 90 e voltando, né? O filho pródigo voltando da Galeria do Rock! Arthur, da hora! Obrigado! Você tem topado participar. Cara, tanta história que você já trabalhou aqui, inclusive, né? Cara, olha, na época eu fui DJ muito tempo, né? Isso nos anos 80, 90, período dos 2000, mas a gente tinha o Carbono 14. Eu era DJ no Carbono, que era ali na Rua 13 de Maio, ali no Triângulo das Bermudas, no Bixiga. E tinha a loja que o Ricardo Roisbritz, Guru Bitlick, juntamente com o Andrés Castilho, que era um dos donos do Carbono, eles montaram essa loja que era Ouroboros. E eu zanzava por aqui. Caraca! Vendia discos, contava histórias, já naquela época. Já naquela época. Porra! Arthur, como é que você começou assim no jornalismo mesmo? Como é que foi a sua trajetória no começo? Os rapazes, os primórdios. Os anos 80, né? Sim, foi nos anos 80. Eu já escrevia no Grêmio da escola, na região onde eu morava, no Brooklyn. Brooklyn, em Santo Amaro, aqui na cidade de São Paulo. Eu nasci no Rio, mas sou paulistano e cresci ali em Santo Amaro, por toda aquela região. Mas no jornalismo eu comecei realmente no número zero da revista Trippi. A Trippi, a primeira edição foi em 1986. Editora Trippi, que na época não tinha internet, não tinha rede social, então tinha as notícias dos jornais tradicionais, das revistas, mas a Trippi ela mexeu no mercado. Então a gente, de 86 em diante, eu comecei a viajar muito pelo mundo. Não, porque a Trippi, cara, eu lembro quando eu era, sei lá, criança de ir na banca de jornal. Você não era nem nascido. Não, nasceu em 88. É, mas aí depois, mais pra frente. 86, o primeiro número. O primeiro número, em 86. Mas eu nasci, ó, você vê, nasci dois anos depois. Mas eu lembro, cara, de sempre, tal, cara, minha mãe sempre falava da Trippi e tal, não sei o quê. E depois de muitos anos, eu não sei se foi dois mil e pouco, tudo, teve a Trippi TV no YouTube. Não, a gente tinha programa de rádio. A gente tinha na 89FM, tinha no ABC também, em Santo André. Mas eu comecei no rádio antes da Trippi. Eu fiz programa de rádio em 81, 82, na Rádio USP. A gente tinha um programa que era enciclopédia do rock, que era o finado Caíto Gomidio, que era um dos maiores mentores de rock aqui em São Paulo. Ele estava por detrás do Iga. Ele que apresentava os discos Gang of Four, Bauhaus, pra gente. E montamos esse programa. Eu comecei a ir logo depois, com a vinda da Trippi. Eu comecei a fazer os programas da Trippi com o grande Paulo Lima. Daí fiz um monte de programas de rádio. Eu andei por todas as Mix FM, fazia 15FM. Eu fiz o programa Reclame e um passado recente. Meu, que da 89 eu sabia. Da 89 eu tinha certeza. Caraca! E, cara, no Ratinho, como é que foi a história que você entrou no Ratinho? Foi logo no começo de 98? Rapaz, olha, a Trippi tinha esse sucesso. Como eu disse, não tinha redes sociais. A internet, sabe, essas notícias de curiosidades pelo mundo. Eu fazia um desafio. Believe or not, acredite se quiser, viajava. Sim. E numa das matérias que eu fiz sobre o Festival Cumbamela, a produção do programa do Ratinho, isso em 99 e viu. Bem no começo. E daí a menina me procurou, os diretores, eu fui conversar com o Ratinho. O Ratinho deixou e falou assim, bem no palco amanhã. Daí eu fui com as imagens que eu havia trazido do Cumbamela, umas imagens bizarras. Daí ele, na terceira vez, ele falou, Arthur, você quer ser meu repórter internacional? Porque na Globo tinha os repórteres internacionais, né? Do Fantástico. E você trabalhou no Fantástico, né? Não, não, não. Eu não trabalhei no Fantástico, eu trabalhei na TV Record. TV Record. Naquele programa, um folhetim que ainda continua de variedades. Ah, tá. Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. Eu tive um quadro por lá, mas... Daí o Ratinho falou, Arthur, você quer ser meu repórter internacional? Eu falei, top! Eu nem sabia. Nem sabia, nem sabia segurar o microfone, a manopla. Logo, uma semana depois, eu já tava na Tailândia fazendo coisas inacreditáveis. E a coisa decolou. Caraca. Eu fiquei no Ratinho por dois anos. A partir disso, eu casei pela segunda vez. Fui morar na Indonésia. E daí, da Indonésia, eu voltei ao Brasil. E o Magrão, que era diretor do Gugu, me chamou, conversei com o Gugu. E eu comecei a fazer o Domingo Legal com o Gugu. Com o Gugu. Com o repórter dele durante uns dois anos também. Que louco. Isso no início dos anos 2000. Depois, uma série de coisas que eu comecei a fazer. Eu fiz. E daí eu abandonei. Não abandonei. Deixei de lado essa história de ser sacerdote DJ das pistas de dança. Então, por falar nisso em DJ e pistas de dança, bora lá garimpar um disco de vinil. Poxa, isso pra mim é um prazer. Bora lá. O restaurante Galeria 77 fica na 24 de maio, em frente à Galeria do Rock. Uma grande variedade de saladas, pratos quentes e sobremesas. Vem pra Galeria do Rock e passa pra almoçar na Galeria 77, na 24 de maio. Agora sim, chegou a hora de garimpar os bons discos de vinil que você adora. Luiz, isso daqui é um tempo. A loja do Amadeus e do filho dele, Eduardo, é esse cantinho. Você tem que... Não é aqui fuçar. Eu já vi diversos títulos de CD, mas... Posso mexer por aqui? Claro, a vontade. O DJ mexendo nos seus queridos. Olha isso. Olha lá. Não, esse disco aqui, ele me remete... Todo mundo sabe Bob Dylan, né? Slow Trade Coming. Esse disco é de 1974. Na época que foi lançado, tava assim no pós-punk. Antes do pós-punk, né? Em 74, o punk apareceu em 77, 78. Mas aqui ele tá com uma banda, que é o Mark Knopfler, do Diary Street. Acho que poucas pessoas sabem disso. Esse disco é extremamente precioso e eu continuo escutando ele de 74 até 2023. Daqui, ó. Eu recomendo. Ah, descasso, descasso. Nossa, tem Peter Frampton. Olha o Jimi Hendrix. Tem algum especial que você tocava bastante? Não, não. Jimi Hendrix, Axis Bold is Love, que é um LP do Hendrix. Nossa, aqui tem... Aqui, ó. Pronto. Cheguei na minha banda, Led Zeppelin. Esse disco é inacreditável, é um disco duplo. E eu, ao longo da vida, eu fui até na rua em Nova York. Tem uma foto, eu mando pra você. Porra! Em frente do edifício do Fiscal Graffiti. Que louco! Esse disco aqui marcou, né? Led Zeppelin foi a banda mais importante da minha geração. Tinha Deep Purple, Black Sabbath, mas o Led Zeppelin, Jimmy Page, John Paul Jones, né? Era, sabe, foi assim, a banda das bandas. Mas eu tô falando da antiguidade, né, meu? Sim, sim. Certo? De um outro período. Sim, sim. Né? Porque a gente... Agora, quais são os valores, as tendências musicals? Tô vendo o Lé Nerd, Skin Nerd. Essa banda eu escutei muito. Inacreditável. Então... Ó, vale a pena vocês virem numa loja como essa do Amadeu pra fazer essa pesquisa. Tô vendo um monte de coisa do Raul. Raul Seixas... Aliás, Raul, não sei se tem aqui alguma coisa. Não, eu tive grandes momentos com o Raul. Embaixo. Aqui no subterrâneo? Não, né? No subterrâneo. Aqui, né? Olha isso! Não! Eu não preciso... Ah, é? Você tem o quê? Ah, é? Não, olha isso daqui. Ai, não. Esse disco que eu tenho em casa. Ele... Poxa, quanto vale uma preciosidade dessa, Amadeu? Isso daqui é uma joia preciosa do Grand Funk. Essa é uma banda também que marcou época nos 70, 60. Anos 60. Igual a Aero Butterfly, Inagada da Vida. Você tem Inagada da Vida aí? Que é um outro disco também que tem todos esses efeitos, né? Que eles utilizam... Logo de cara, a gente já viu... É o primeiro, não é, Raul dos Panteras? Ou não? Estou enganado. Mas... Um dos primeiros. Logo de... Eu falei, vou puxar, viu? O que que eu acho do Raul aqui? Nossa, mas isso é uma raridade. É o de época, esse? Isso daqui é uma reedição? Inacreditável. Você tem história pra falar do Raul, né? Olha... Eu me lembro do Raul quando ele morava lá na minha região, lá no Brooklyn. Ali na região de Santo Amaro, perto do Córrego, que agora é uma grande avenida. É... Que vai pra cidade de Dutra. E ali, ele ficava sentadinho numa cadeira de vime, recebendo as oferendas da moçada do bairro. Todo mundo levava pra ele diversos tipos de substâncias ilícitas. E Raul, obviamente, o alquimista, né? Degustava. Degustava. Parabéns pela loja, cara. Da hora demais. Valeu, Amadeus. Valeu, Amadeus. Amadeus. Valeu. Bora lá, demais. Obrigado. Tchau, tchau. Pai e filho aqui, mano. Arthur, agora que a gente já garimpou uns bons listos de vinil, o que que eu ia te perguntar? Pô, assim, quantos países do mundo você já conheceu e sabe de cor? Rapaz, eu me perdi. Já se perdeu. Mas eu sei, eu volto muito pra determinados países. Índia, 27 vezes. Em Índia foi 27 que eu tava vendo nas minhas marcações, mas eu já estive em países, vai México umas 10. O Paquistão eu tive também mais de 10. Mais de 10. O Peru umas 15. Então tem determinados países que eu volto com constância. Igual a Itália, passei longas temporadas morando por lá e voltava. Sul pra Norte? Ah, a minha base era Bolonha. Tá. Daí foi um período... Não, é a região central. Região central. Emília Romana, Madonna. Emília Romana. Acho que eu nunca fui pra lá, mas eu queria ir pra Calabria, pra Cecília. É que Bolonha é onde tem a universidade mais antiga no mundo ocidental. Tá. Ela tem mais de mil anos. Era a universidade onde o grande escritor e professor Humberto Eco dava aula lá. Caraca. E aí todo mundo, uns bem loucos, iam atrás. E era o estúdio de tatuagem da Lenda Viva, Vivo, que é Marco Leone. O Marco foi o cara, você vê a quantidade. Aqui tem quantos estúdios de tatuagem aqui na galeria? Muitos. Eu posso te falar, não sei, uns 30. Então. Talvez. O cara que fez a coisa acontecer aqui no Brasil, aqui em São Paulo, era o Marco Leone, esse italiano, que tinha esse estúdio Tatu You, na Vila Madalena, onde tinha o grande Fred também. Aqui nós temos figuras exemplares da tatuagem. O Ledes Tatu também é uma figura lendária. Jun Matsui, o grande Maurício Teodoro. Então a gente tem uns tatuadores aqui do Brasil, que são de ranking mundial. Mas tem algumas que você fez lá fora, né? No Japão. Não, eu fiz essa daqui. Com essa só no Japão. É uma hânia, não? É uma hânia que eu fiz com o Ho-Yoshi. O Ho-Yoshi é o número um da tatuagem, o Pelé da tatuagem mundial. Porque o oriental mesmo, quando a gente vê no Brasil os estúdios que fazem oriental, geralmente é até aqui, né? Quando eles querem cobrir o braço. Não, mas aí... Então, é o body switch. Para não aparecer... Exatamente isso que eu ia falar. É que eu já fui também, no Japão. Eu fui cinco vezes lá e a tatuagem em determinados locais você tem que andar com ela coberta, né? Porque são formas de protocolos de sociedade tradicional. Aqui no Brasil está todo mundo com tatuagem no olho, né? Na glande, né? Verdade, verdade. Mas eu fiz essas tatuagens ao longo da vida, mas eu sofri muito preconceito. Porque era uma época que o pessoal não fazia tatuagem. Claro. Eu aparecia com os desenhos, mas eu tenho muitas tatuagens, essas todas, essas divindades. As divindades da Índia, né? É, a indiana aqui é Shiva, Parvati, Hanuman, quem me fez... Ganesh também, você tem? Não. Quem me fez foi o grande Mauício Teodoro. Mauício é tatuador, atua aqui em São Paulo. Com Shiva que você tem uma ligação mais, digamos... Não, que são divindades que você vai aprendendo, né? A cultuar, aprendendo a... Não, não cultuar, não é uma crença, mas que você tem essa relação... Quando você faz um estudo comparativo de religião, de crenças e de espiritualidade, você vê muitas coisas que são paralelas, divindades que se assemelham. Você falou do Ganesh. Exu, seria parecido? Sim, é que o Ganesh, para qualquer cerimônia na Índia, para abrir teu negócio, os hindus rezam para o Ganesh. Então ele faz essa relação do contato do superior com a terra. E o Exu tem esse papel nos cultos afro-brasileiros. Sim. Então aí você já vê esse paralelismo dessas culturas e tradições. Isso é muito bom. Quando a gente se vê demais... Viajar, você vai percebendo, daí o preconceito se afasta. E até a questão cultural, o pessoal pensa que só religiões africas, por exemplo, tem oferenda. Não. Você vai às vezes em religião oriental, que tem um tipo de oferenda que eles também servem... Isso são oferendas, rituais, cerimônias. Mas a partir de um momento aí, essas são tradições de crenças. Exatamente. Mas também tem a tendência das pessoas que não acreditam em nada. Sim. 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 Então, é isso. Agora, aqui, tem essa moda de epicurista. São as tradições helênicas, gregas. Tá. Mas isso tudo está à nossa disposição para nos confundir um pouco mais. O negócio é tocar a vida na suavidade. Eu vejo as pessoas extremamente estressadas, na depressão, confusas, procurando crenças, procurando xamãs, procurando lideranças espirituais, coaches. Pode ir. Vai. Vai nesse caminho, mas tem que saber filtrar. Filtrar. Então, é fundamental uma mentoria de pessoas. Eu digo das pessoas que já viveram um pouco mais. Claro. Não, não. Não é o meu caso. Mas tem pessoas capazes... A gente estava conversando aqui sobre o Luiz Felipe Pondê. Sim. Quero muito que o Pondê venha aqui. Não. O Pondê é um cara completamente fora da curva de um país onde tem milhões de pessoas e os pensadores são camuflados, né? Sim. Eles se camuflam. Ninguém está nessa de se expor muito. Sim. E o Pondê com o Mário Sérgio Cortella também. Ah, o Clóvis de Barros também. Esses caras são figuras que têm que fazer parte dos seus pensamentos, façam boas leituras. Eduardo Bueno, Peninha, é o que é um fenômeno. Claro, claro. É... E aqui, rapaz, estou ficando com fome, viu? É mesmo? Porque no México a gente chama de platicar. Ah! Opa! Isso aí eu conheço. Esse aqui que a gente falou em livro agora. Então. Aqui, ó. On The Road. Esse daqui é meu lançamento. Lancei no final, quase no Natal, pela editora Realejo. Ah. São 32 histórias. Ilustração. Vocês manjam? Hã? Lembra quem? Quem? Adão. Adão. Iturus Garay. Pedi para Adãozinho. Olha só essa preciosidade. Eu tenho aqui... São 32 histórias. Né? Aonde eu vou contando. Eu com a Cesária Évora, na casa dela. Com a Madre Teresa de Calcutá. Estava aqui com o oráculo pessoal do Dalai Lama. Olha ele aqui, ó. Ah! O Dalai Lama. Eu viajando aqui no... Opa! De cuecão. Recebendo massagem. Na Convenção Mundial de Tatuagem. Em Borneo. Junto com Hércule e com André Meyer. E muitas histórias. Isso daqui também, ó. Vocês... Não, não. Tem um lance aqui que é realmente impactante. Tem um festival que acontece na Ilha de Puquê. Chama Festival Vegetariano. Cuidado, veganos e vegetarianos. Por quê? Tem esse festival que é o Festival Vegetariano. Ele rola na Ilha de Puquê e as pessoas, eles entram em transe e furam suas bochechas. Não é que eles sejam de algum culto diabólico. Não. São taoístas. Aqui tem esse com esse ventilador transpassado pela bochecha. Nossa! Aqui tem outros com essas coisas. Vocês que são half metal. Tá? E eu quero ver se um neguinho, algum vocalista, consegue colocar todas essas serrotes na boca. E não satisfeito ao amigo. Nossa senhora! Isso é o que acontece nessa festa anual. Caralho! Caralho! Depois eu explico pra vocês brevemente. Mas tá aqui ó. 32 histórias. É pra você, Luizinho. Obrigado! Eu vou querer depois ser autográfico com certeza. Beleza! Opa! Arthur! Bora lá que a gente vai passar mais uma loja lá. Vamos lá! Bora lá! Tamo nessa! Arthur, claro que acho que não dá pra nem surar o tanto de matérias que as pessoas de repente te abordam na rua e falam, puta lembrei daquela, lembrei daquela outra. Principalmente mais o povão, acho que do Ratinho, que chega talvez o maior número de pessoas, né? Eu não sei se essa foi no Ratinho ou não. Acho que foi. A do cara do braço levantado. 47 anos? Pô, o cara é pagador de promessas. De promessas, exatamente. Ele faleceu acho que um ano e meio. O Nagababa dessa organização que são os sadus permaneceu com o braço levantado por mais de 40 anos e veio a falecer, mas era tipo uma figura iconográfica. É o Neymar dessas festas, mas pagando a promessa e multidões de pessoas curiosas, discípulos. Agora tirando selfie com ele. 47 anos. Eu te mostro essa, mando pra você. Ai, caramba! E depois teve um outro cara. Amarbat Guiri. Amarbat Guiri. A memória tá boa. Caraca! E outra coisa que eu ia te falar, que essa daí eu tenho que perguntar, lógico, é como você foi jurado de uma competição de cannabis? Puta, isso foi no século passado. Já século passado? Você levou o D2, né? Depois. Eu já tinha estado lá, tinha sido jurado pela revista High Times, que é a Cannabis Cup, que agora tem esses eventos por todos os locais, mas na época era raro. Estive em 93, 94 e depois eu voltei lá no ano seguinte com o Marcelo, né? O Marcelo D2. O Marcelo ainda não tava explodido, né? Como esse rockstar que ele é, né, meu? Mas daí foi lá e o Prunet acho que dois anos depois voltou e tocou lá. Que louco! Que da hora! Tocou lá no Melkveg, em Amsterdã. Pô, que da hora! Marcelinho. Fui eu, Marcelo, Zé Gonzalez, Egon do Tropiquilas, o Avar Ribego fotografando. Foi demais. Caraca, da hora! Arthur, eu vou entrar agora na WA Sports, loja do Iron Maiden, pra te mostrar. Isso aqui é tempo, hein, meu? Aqui tem coisa, né? Estou vendo camisetas de futebol, de esportes do Iron Maiden. Que demais! Eu não sabia que os caras tinham chegado nesse nível. Esse aqui é o Francis. E aí, Francis? Como vai? É com certeza que você tem visitado a nossa loja. Poxa! Isso é uma referência, né? Isso daqui é um santuário de vocês, hein, meu? Sim, sinta a sua vontade, assim, você, como todo mundo que vem que é fã do Iron Maiden. Me diz o seguinte, como é que é o fluxo aqui da sua clientela? A faixa etária. A faixa etária dos 30 pra cima, a gente sempre troca, né? Essa galera que curte o Iron desde, moleque, desde a época que o Iron esteve aqui em 85. Você tava lá em 85? Pai, eu não pude. Tem uma história que eu não vou contar agora. Ele é do Rio também. Eu sou do Rio, mas, não, meus pais não deixaram. E tinha um problema, aquele problema do Ozzy Osbourne ter arrancado a cabeça de um morcego. Pai, eu sei. Aquele monte de evangélico na frente, falando que o mundo ia acabar, que era a coisa de E você se lembra de tudinho, né? Lembro que na época era um moleque, mas já tinha contato com o Iron, através de alguns alvos, amigos, essas coisas que a gente tinha. Tem essa vontade de montar essa loja oficial deles. Na verdade, a loja, a gente tá aqui tomando conta. A loja é de um grande amigo nosso. Mas isso tá no sangue. Tá no sangue. O Rocky tá no sangue. E aí ele é fã do Iron, e aí a empresa já trabalha com outros materiais esportivos, com times conhecidos. E aí ele, quando ele assumiu a empresa, ele tinha a ideia de se aproximar do Iron pra ter esse produto, já que o Steve Harris, como todo mundo sabe, é um fã de futebol. E eles já vieram aqui? Não. Tá pra vim, né? Tá pra vim. No dia que vier eu vou estar aqui, gente, com vocês. Tá bom? Entrevista ao Steve Harris. Que isso! Deixa eu deixar aqui. Todo mundo que vem aqui, a gente presenteia. Que isso! E eu tô te presenteando aqui pela loja, pelo Willian. Manto sagrado? Uma das camisas mais vendidas que a gente tem. a primeira que foi escolhida, foi desenvolvida e foi abençoada pelo Rodsmall Wood. Ele levou pra Inglaterra e foi lá que o pessoal conheceu o produto. Então, fiquei a vontade de um presente pra vocês. Óbvio, tem que abrir, né? Lógico. Que bom! Sobrio! Chique, mano! Será que sabe o meu tamanho? De 85, né, esse? Sim, esse alvo é de 84. De 4? Sim. Do caralho! Egípcio e tudo mais, né? Sim! Olha essa, essa egiptologia, meu! Demais! Do caralho! Tem que olhar a letra dos alvos do usuário. Não, 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 não! Você escolheu o negócio que eu vou usar mesmo, meu! Toque! Olha isso! Da hora demais! Nós! No rolê na galeria do rock, com o Luiz, com o meu compadre aqui, ó! E me presenteou com essa peito! Estou me achando! É! Oba! A série sobre a cachaça que você estava falando! Bendita Marvada! Exatamente! É! Vai estar de volta? Cara, foram 12 episódios que eu apresentei isso, que era no Mais Globo, lá na GloboSat, e foi um sucesso! Porque nós viajamos por Minas, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, fomos para Salinas, para Paraty, mostrando todos os engenhos alambiques e as tradições familiares desse mundo, que eu me encantei! E daí foi em 2016, 17! E agora, pedidos do setor, dos admiradores, nós estamos voltando! Bendita Marvada, parte 2! Ah! Da hora! Artur, vamos entrar na Consolada do Rock agora! Consolada do Rock! Consolada do Rock! Mais um parceiro, nossa! Agora sim, aqui na Consolada do Rock, a gente já garincou nas camisetas, ó! Alice Cooper, meu tia Alice! Eu tive a oportunidade de ver show, isso era anos 70, afinal, vai! Foi no ginásio da Portuguesa! A banda que ele tava acompanhando ele, o Alice Cooper, era nada mais, nada menos, que os mesmos guitarristas que acompanharam o Lou Reed no Rock and Roll Animal, no disco dele ao vivo! Sabe Lou Reed, do Velvet? Caraca! Velvet Underground! Então, o Lou Reed chamou os dois guitarristas que tocavam com Alice Cooper, e daí, eu me recordo, foi um puta show, era garotinho! Era anos 70 isso! Foi a única vez que ele veio, né? Foi! Foi! Caraca! Não, sei lá quantas vezes, mas eu me recordo dessa época, ó! The Clash, que pra mim foi uma das bandas mais fundamentais, eu tive a oportunidade de ver shows deles em Londres, no período 79, 80, quando os caras estavam explodindo! Em Londres você tem história com esse cara também, né? Puta! Esse é o Leme, né? Então, eu conheci, eu fui morar na primeira vez na casa do empresário do Motorhead, em Basewater, subúrbio de Londres, e vinha e mexe aparecia o Leme no estado, estragadeiro, estrogado! Caraca! O cara é... Pega um ícone, né? Ícone! Ícone! Pô, peguei mais uma aqui pra falar... Isso aqui é seu brother também? Você já foi uma casa do cara? Não, o Joãozinho, meu! O Joãozinho é inacreditável, né? O João Gordo é uma das figuras que já deveriam ter tido feito série, filme... Verdade! É... Tudo sobre ele, a família dele... Ele é pra lá de Ozzy Osbourne, né? É, verdade! Como personagem... Além de ter uma inteligência única, colecionador de brinquedos... Demais! Joãozinho! Que beleza! Já! Já? Já! Você vai com qual? Vamos ver! Caramba! Caramba! Cavenir é My Friend! Cavenir é My Friend! Cavenir é My Friend! Da Black Teeth... Olha só que massa! Muitíssimo obrigado, viu? Ó! É isso aí! Cavenir é sempre bom! Poxa, a gente tem que ter essa... Porque a única coisa que nós sabemos? Nas nossas vidas... Passado, presente, futuro... É que a gente há de morrer, né? Então vai se preparando ao longo dessa jornada! É isso! Bora lá! Mande aí. Galera, o link está aqui no YouTube, hein? Só colar. Arthur, obrigado. Luiz, a sua jornada aqui, vocês têm que contar a história de tudo isso que aconteceu, está fazendo impecavelmente. Pessoal, se liga, isso aqui tem que ir para a TV, né? Eu sou seu fã. E, ó, sério, um dos caras que eu não inspiro no jornalismo é você. Tá bom. Ainda mais. Não, sério, porque cada reportagem que você faz pode ser um pedacinho de matéria, de dois minutos, é um documentário. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando. Toda matéria é um aprendizado. Legal. E a gente, ó, mandiara, ganha, deixa.